Música Mano, essa foto aqui do Lucas aqui parece aquelas fotos que colocam na parte de trás de embalagem de cigarro Pra tipo, ah, não use tabaco Enfim, eu tava pensando em uma coisa aqui comigo mesmo, né? Tipo, eu tenho a escopeta aqui de madeira E eu não sabia pra que raio de motivo eu iria usar ela Mas eu tava pensando comigo Eu pensei que o motivo óbvio Pra mim usar a escopeta de madeira Era no puzzle de pegar a escopeta aqui de casa Porém, eu usei uma escopeta quebrada, né? Porém, a escopeta quebrada Ela tá quebrada Mas é uma escopeta de verdade Eu tenho espaço? Eu não tenho espaço Eu devia ter deixado alguma coisa lá no baú, então Mas ela é uma escopeta É igual a minha, na real Parece ser Enfim Eu preciso só Preciso só esvaziar aqui só Tá, deixa eu Por hora, como não é longe Deixa eu voltar lá no No baú Quero ver se essa minha ideia deu certo Tá, por enquanto Aqui no baú Eu vou deixar Vou deixar Belezinha Terminei boa parte do cenário desenho Lembrei que tem uma fodentidade de inglês pra amanhã Eu vou fazer correndo aqui Vendo a live Ô, se precisar de ajuda Manda aí Lembrando que eu sou professor de inglês Então Se precisar de um help aí É nóis Eu vou conseguir ver os segredos da arma de madeira Não Eu tive uma ideia Não sei se é isso Mas eu tive uma ideia Eu quero ver se Se essa minha ideia vai ser útil Que é o que? Ah, pera lá Tá Vamos executar minha ideia Meu plano mestre Tu é professor? Caralho, de YouTube é professor Que fala Olha, geralmente eu mantenho um segredo Essa parte Tipo Na escola eu mantenho o segredo Que eu tenho um canal no YouTube Porque aqui Eu sou totalmente diferente De como eu sou na escola Então Apesar de que algumas pessoas descobrem Mas Mas é porque eu sou totalmente diferente Tipo lá Eu sou um professor Né Eu tenho que falar bonito Eu tenho que falar direito Aqui eu só falo palavrão, cara Aí, né Mas sim Eu sou na verdade Eu sou coordenador De uma escola de inglês Já faz uns dois anos e meio Tá Agora Agora eu coloco A de madeira Deixa eu ver Essa quebrada que eu peguei aqui Está quebrada Não pode ser usada Mas Por acaso Ela É Eu não posso equipar ela Então Mas eu acho que deve ter como eu arrumar ela Mano Eu acho que deve ter como eu arrumar Essa Essa escopeta quebrada E daí eu posso ficar com duas escopetas Por que não? Eu tenho duas pistolas Então Foi o que eu pensei Eu não Nunca auditei logo a ideia dela ir ali Logo de cara Porque eu já tinha colocado uma escopeta quebrada Mas daí eu peguei e pensei Tá Mas e se eu puder consertar a quebrada? Né Aí eu pensei Nessa Possibilidade Caralho Tem função aqui Voei sim Ela da dois canos é mais forte Entendi Faz sentido Eu tô com a minha faca aqui ainda Não né Não Eu guardei a faca Então vamos gastar a pistola Kit de reparo É um kit de reparo Pra consertar armas de fogo quebrada Ah véi Mentira Que eu Mentira Que eu acabei de ter essa ideia E já arrumei a arma Véi Não Não tanco Não tanco Cara Não tanco Mentira Que eu só tive essa ideia Falei Se eu conseguir consertar E já achei o item Nossa Irmão Tá vendo Tem hora que Tem hora que eu Tem hora que eu fico surpreso Comigo mesmo Agora arruma Agora arruma É Foi o que eu fiz Não acredito nisso Véi Ai Caralho Tá Deixa eu ver uma coisa Elas usam a mesma arma Né Eu posso guardar uma M M70 Desculpa Não contei muita munição Mas tem bastante potência Os disparos são espalhados Mais eficaz de perto E Acho que eu posso Cargar as duas Salve E aí Eu te coliro Eu te coliro É isso mesmo Seu nome Ainda não Não consegui Falar seu nome Instalando uns joguinhos Da hora Massa Mano Aí sim É nóis Firecar 4 e 3 Ô maneiro Mano Far Cry Eu nunca Eu nunca joguei Far Cry Já vi bastante Vídeo já Mas eu nunca cheguei A eu Jogar Far Cry Tipo nenhum Agora me falaram Que o O 3 Na época Ele foi muito bom Tá Eu vou precisar Do Vou precisar Do cartão Obviamente Eu não Eu não achei Pólvora Pra fazer Vai lá e pega o machado O machado tá aqui Comigo já Eu não achei Pólvora Eu queria Eu queria Já fez o puzzle Dele Não Não sabia Que tinha puzzle Do machado Ainda não Uma hora A gente faz Tá Eu preciso Eu preciso Tá Eu vou guardar Eu vou guardar Esse aqui Por enquanto Quando eu arrumar Pólvora Eu tenho que fazer Munição Meu namorado foi A gente em inglês Mas eu sou mais Pro espanhol Que pro inglês Ah Compreensível Eu sou Uma negação Pra espanhol Eu fiz curso De espanhol E eu não consegui Aprender Inglês Eu aprendi sozinho E hoje eu dou aula Olha só Olha melhor Aí do lado De fora De casa Leva o machado Entendi Eu não vou Olhar melhor Eu vou olhar É Não consegui Fazer nenhuma Piada Tá Eu não vou Ali ainda Será que Eu tenho Que olhar Hum Nossa Eu não tanquei Que eu simplesmente Com certeza Essa escopeta Em tipo Questão de segundos Cara A gente As vezes Conversa Um com o outro Com as línguas Cada um sabe Eu não sou muito Fluente ainda Ah Isso é massa Você ter alguém Pra conversar contigo No idioma É massa Eu era muito travado Antes de eu Começar a dar aula Mas aí Eu fui Eu fui Pegando jeitos É agora Eu sou obrigado A falar todo dia Por causa da aula É aqui Eu vou usar o machado Pra colocar Algum número ali Né É É o 7 Nossa Que sem graça Não foi tão empolgante Assim Mas o que que eu ganhei Estabilizador Que que é isso Relaxa os músculos Reduz o estresse Acelerando a recarga O efeito dura Indefinitivamente Como assim Indefinitivamente Tipo Ele continua durando Relaxa os músculos Reduz e reduz Uau que Puzzle Foto serviu Fiz o 1, 3, 5, 7, 6, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Tá Pera aí Ah Você se droga E recarrega muito rápido Mas isso dura Ou ele é Ele é Tipo Por exemplo Tipo Ele dura pra sempre Ou só dura no momento Que eu uso Tipo Deixa pra usar numa luta Ou eu uso agora Porque tem um desse aqui dentro Né Eu vi que tinha mesmo Eu vi Inclusive depois de gastar Minhas moedas Ó Esteróides Aumenta a vida máxima Indefinitivamente É não É diferente É verdade É diferente É o mesmo Velocidade de recarga Aumenta indefinitivamente Esse aí é pra sempre É Indefinitivamente Beleza Vamos já chumbar ele então É Pronto Toma cumbado Rapaz Sua velocidade de recarga Aumentou Tem mais um aqui Pra cinco moedas Eu precisava pegar um desse aqui Pra três Só que eu literalmente Descobri Esses dois Negócios aqui Quando eu já tinha gastado Todas minhas moedas ali Eu fiquei puto comigo mesmo Mas enfim Acontece Tá Deixa eu voltar no baú então Tá Ah 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 Não Ainda Ainda vou deixar dois espaços Por garantia Vai saber quando que eu vou Precisar Se bem que eu vou usar o cartão azul Né É verdade Eu vou usar o cartão azul Então eu vou pegar esse item aqui É Show 80% As pessoas não zeram O game com o negócio Do machado Nem da pistola de madeira Não é muito intuitivo É Ele não faz parte do Do Tipo É só pra quem gosta De tentar algo diferente Ele não faz Tanto que eu não sabia Da existência disso Porque a série que eu assisti Há muitos anos atrás É O cara não fez Mas ele não faz parte do Tipo Faz só o necessário Pra terminar o jogo Entendeu Ajuda Eu gosto de sempre Manter o O limite ali Tipo Eu gosto de fazer Mais que o Um Uma gameplay normal Mas não vou procurar Fazer 100% do game Logo de cara Eu tenho que conhecer Muito dele ainda Por isso que os únicos jogos 100% que eu faço Até hoje É Mega Man e Zelda Mas enfim Cartão magnético azul Uma placa de expansão De computador Que foi Atiqueta azul Entendi Sou aquele cara Que limpa tudo no game Sou curioso Isso é massa mano Eu gosto de explorar Entendeu Mas vai ter certas coisas Que eu vou deixar passar Na minha primeira gameplay Coisa que eu melhoro Na segunda Por isso que a minha segunda Gameplay de Resident Evil 4 Foi tipo Bem melhor que a primeira Eu consegui muito mais coisa Tá Cheguei na rave E aí Eu não preciso de De pulseirinha Nem nada Não Vou poder chapar Posso chapar O O O peru Aqui dentro Let's go My friend I want to Let's play Oh I want to get Fucking high Tá Let's play Let's play o que? Let's play Canal do youtube E aí galerinha Sejam bem vindos A mais um Let's play De Resident Evil 7 Baiota Pera aí Desculpa Eu me empolguei Que isso mano Nossa brincadeira É sentar e assistir tv Vou assistir o Silvio Santos Aqui Mas vem pra cá Ui Voxi Vira Cara Você conseguiu acabar Aquele puzzle Do palhaço de boa? Não Quer dizer sim Quer dizer Mais ou menos De boa É um termo Meio difícil Eu terminei ele Imitação de youtuber Moderno Ah eu sou muito bom Nisso E aí galera Hoje nós vamos Com mais um vídeo De Resident Evil 7 Aqui no canal Já deixa o seu like Se inscreve Pra mais informações E ativa o sininho Porque Viu Sou muito bom nisso Que porra é essa mano Não sei não Ah esse é o bagulho Que a Zoe Que a Zoe Tinha lá Ela acha que Essa coisa especial O que que é especial Pra você então Meu parceiro O que que é especial Ah Ele vai arrancar um dedo E vai nascer de novo Ih Ele arranca a unha Pare irmão Doente Doente do caralho Tô tentando mostrar pra ele Calma Tô fazendo meu vídeo Tutorial aqui Caralho Tô mostrando pra ele Como Como é legal Ter poder Regenerativo É muito forçado É muito forçado Eu nunca sigo canais assim Sei como é Ah De certa forma De certa forma É o trampo deles Né velho Eles Querendo ou não Eles ganham fazendo vídeo Então tem que vender o seu trampo Mas é Por isso que eu sou Mais É isso aí gente Se vocês quiserem assistir É nós Vamos juntos Senão Bom O vídeo tá aí Vai ter que passar por mim A mãe atrapalhou nos vídeos Eu pensei exatamente nisso Ô mãe Tô fazendo um vídeo aqui Deixa eu gravar pro YouTube Que eu quero ser famoso Ah legal A TV explode Ô Gostei desse cinema 8D aqui Que o bagulho explode no final Hein Adorei Muito interativo Vamos lá gente Let's go Eu sou o ninja samurai Esse aqui nem tem munição Ô tem uma erva no final É Aí sim Pô tem erva pra caceta irmão Se for aparecer atrás de mim Cara eu tô preparado hein Quer ver ó Nossa senhora Mano tem como Eu ia ver isso antes Eu esqueci Tem como melhorar Essa sensibilidade Assistência de mira Ligado Ok Vibração do controle sempre ligado Inversão de câmera normal Velocidade da câmera Aceleração Mas não tem só pra mira Porque a velocidade Do personagem Tá boa Mas Velocidade de movimentação da câmera Vou colocar 6 Vamos ver Porque assim A velocidade de câmera Tá boa Mas pra mirar mano Eu tô me sentindo Uma lesma É É Não dou muita coisa não Mas tá bom Pega munição Ita Obrigado Tá Isso aqui Tem como Eu Tem como eu desativar Ou eu tenho que passar por baixo No Resident Evil 4 Eu desativo Tá Eu não vai Não vai explodir na minha cabeça não né Não Ok Ok Tem como desativar Assim Tem Beleza Hã? Como assim? Brr Tem mais item pra pegar aqui? Boa Cartucho de munição Que bom Eu tenho 20 Contando com a munição diferente Então cuidado Você pode usar isso Com os bichos também Entendi Isso é bom Não pensei nisso Eta Julieta Maior que o teu coração É o tamanho do teu coração Vamos lá Tá Eu não vou Eu vou só Eu vou andar só agachadinho Só Se tiver Ah tá Tentando fazer Fazer Suspense Se tiver Eu não disse que vai ter Mas também não neguei O fato de que pode não ter Eita Tem um aqui em cima Pô Aí Aí é foda Hein Errei Vocês viram como eu sou vesgo? Tá Tá Eu vou deixar aquele lá da frente Aquele lá da frente Eu não vou desativar não Tem que ficar de olho? Não sei mano Eu não tinha visto aquele no teto Tem algum item aqui? Tem não Tá bom Esse manequim Pousando aqui Eu ainda não sou muito fã De manequins não Mas é porque esse jogo aqui Tem tanta coisa pior Porque eu acho que o manequim É o que mais me deixa seguro Aqui Nunca na minha vida Eu achei que eu fosse falar isso Porque eu ainda odeio E muito manequins Aquela outra espingarda Ela pode usar Eu teria que Eu vou equipar ela aqui Já que A lança granada Tá sem munição Por enquanto É Fica com as duas Voltei Foi mal Sabe uma coisa Sentir falta? Diga aí mano O que seria? Ah Que filho da mãe Me trollou mesmo Então Que engraçado KKK Nojento Ainda bem que eu tenho Você tem que ver o delay Não tem delay na live Fora que eu não consigo olhar o chat O tempo todo também Mas beleza Tá Tem uma 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 aqui Só que eu não consegui enxergar Tem uma coisa no final do túnel Tem só a minha Tristeza Passa aqui no cantinho Ok É Esse aqui eu não ia conseguir enxergar mesmo não Craftar munição de 12 Nesse 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 É Na verdade O método de craft aqui Eu não Não curti muito não Pra ser sincero Tipo O método de antigamente Lá Dos outros Resident Evil Era o melhorzinho mesmo Eu senti muita falta disso aqui também Até do 4 Nossa Do 4 Acho que eu É que eu vou ficar puxando o saco do 4 Mas realmente O método de craftação do 4 É melhor Bem mais Organizado Acho Porém o 2 e 3 Não era ruim também Enfim Vamos lá Acho que é ir direto Passa aí então Filho de mãe Ah mas Você sabe que não é né 5 o que Que ele falou 5 0 Tá com o bolso Enfiado no cu Meu irmão Que tem bicho aqui atrás Que porra de barulho é esse Enfim Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui O maluco tá com o bolso enfiado dentro do rabo né Porra Não é 70 Tá bom o jogo Eu 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 quero tentar de novo Eu posso tentar de novo O jogo não deixa eu tentar de novo Eu coloquei 0874 Mas era 0814 Que você falou O jogo não tem Ah Então Eu tenho que tentar de novo Só que só depois que eu achar a senha Ah Que divertido O jogo Bom Abriu aqui Vamos seguir aqui Ah Foda-se Que divertido hein Tá Aquilo ali era realmente Uma caixa normal Ok Tá aberto aqui Eu não confio Hum Seu nojento Ah Que que adianta Eu não tenho pólvora Cara Que saco Eu vou ficar Segurando esses Tentou trollar É Deu na mesma Ah Eu vou ficar segurando esses itens aqui Pfff Saco Não tem pólvora Eu não peguei mais pólvora No jogo Simplesmente No inventário Eu não tenho pólvora no baú Eu procurei A não ser que tipo O item esteja brotado lá Porque eu lembro de ter procurado Uma pólvora no baú Eu não Oita A gente já enfrentou inimigos mais fortes Que uma porta Tá Então não trava nela Por favor Lá atrás Volta lá e guarda É Vai ter que ser Mas eu Eu queria pólvora inclusive Pra me fazer munição Mas Eu queria ficar com o item Não tem pólvora Eu queria ficar com o item Pra Pra se caso Eu achasse uma pólvora Tá Vou guardar esse aqui Hum Não Não dá certo Tá Não dá certo O meu plano Eu pensei num plano Mas Mas meu plano Não ia dar certo Eu vou ficar com o normal Não vou ficar com Com o forte Eu vou guardar o forte Porque eu tenho Três itens de cura também Muita erva Então Cura por enquanto Eu não preciso me preocupar Preciso me preocupar com munição Mas bora Negócio embaixo da pistola É o que? Não era pólvora Era alguma coisa Que não era pólvora A não ser A não ser que o português tenha mudado muito É um agente separador Que ele separa os elementos químicos Tem a manivela também Mas Nada de pólvora Enfim Vamos lá No inventário Tá Embaixo da pistola No inventário É o bagulho de fazer Combustível Pro Lança-chamas Não é pólvora O símbolo da pólvora É diferente Viu por que que eu não olho pro chat? Eu simplesmente fui de peito aberto Pra porra do negócio Que tava E tem bicho aqui Ah legal Sai fora bichão Sai fora bichão Sai fora bichão Bruh Tá São duas ervas Pra Pra uma cura boa Tem problema Ah Gente Vocês não querem ficar por aí não? Olha o Jaracé ali no chão Véi Pô Isso aqui é forte Meme Irmão Olha Pô Isso aqui é forte Meme Rapaz Aí sim Ah Mascar chiclete Andar ao mesmo tempo E a culpa é nossa Bro Isso aqui é muito diferente De mascar chiclete Andar Viu É É É meio impossível Olhar pra baixo Pra ler um chat E olhar pra cima Pra Ler a tela do jogo Né meu parceiro Só o Store Severor Que consegue fazer isso Porque literalmente Tem um olho que olha pra cima E um que olha pra baixo Mas aí já é um meme De muito Muito Mal gosto E aí Eu não mencionei que a culpa é de vocês Cara Eu olhei pro chat Porque eu quis Olha o cara aí Eu posso ir reto Mas também posso vir pra cá Tem alguma coisa ali dentro Eu já posso estourar daqui de fora Eu posso Caralho Eu posso Tá Não é uma armadilha também Ok Mais um fluido forte Muito bom É o que eu preciso mesmo O jogo Continua me dando fluido aí Porque eu não tenho O que eu peguei Isso Continua dando fluido Acabei de falar que eu não tenho Pode Pode continuar Ah Posso pular aqui direto Eu posso É Eu acho que eu Eu acho que eu Perdi um pouquinho de vida Nesse pulo Mas É Tem problema não Errei O que que era isso? Ah tá Hmm Bateria pra Que? Insira uma caixa Uma bateria grande Insira uma caixa de bateria Pra ser usada Tá Ok Nessa distância Eu ainda Entendi Isso Ok Tá Peraí Eu não sinto Que eu estou confortável Ok Agora eu estou melhor Ok Ok É aqui então Que eu tenho que usar? Ah Ah tá Muito bom Acredito que não é assim Que funciona uma bateria Bom Ligou Ligou Como assim luta no celeiro Parceiro Eu não lembro de ter me inscrevido Pra isso Ah tá Ah tá Que nojeira é essa Ah tá Entendi Ah Ok Ok Não é assim que funciona não Parceiro A gente pode lutar assim Com pessoas Não com um monstrengo Feio da porra Eu acho que fogo Não adianta muita coisa aqui Não Tá Aquilo ali não faz nada Ah Que saudade de correr pulado Ei Corre pra cá É Adiantou muita coisa Viu Ô irmão Você tá perguntando pra pessoa Errada Ei bicho Você não vai morrer não Véio Pera O que isso aqui faz Faz nada Achei que era uma função Alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa em cima Ou algo assim Não pode ser que eu tenha Só de enfrentar ele Porque se for Fudeu Porque eu não tenho munição Ah Ele subiu aqui Olha só Fogo não faz porra nenhuma nele Mas é a única coisa que eu tenho Corre Por que que você não corre pro lado Ita Olha Caiu Isso é promissor Morreu Morreu Ô louco Cara Que insulto Enfim Eu literalmente gastei Tudo Que eu tinha de munição Neste Caro Colega Agora eu posso Vim aqui Apertar esse botão É Entendi Hum Tá Tá E aí Você tá bem Véi Ah Não consigo passar aqui Beleza Não queria mesmo E lá vamos nós Me dar fluido Que é realmente Algo que eu uso muito Né Esse aqui eu tenho que transformar Pra É Eu tenho fluido de graça Mesmo Não tem nada aqui Não Ô Tem alguma coisa aqui Um Quatro Zero Oito Oh Moeda Nice Voltei? Voltei Não adianta eu ter essa arma Que eu tenho uma munição Pra ela só Né Deixa eu ver uma coisa É É É Vamos ficar assim Por enquanto Tá Tá Pronto Pronto Hãn Ele quer que eu tire o tudo? É sério? Ele quer que eu desequipo o tudo? Minhas armas? Fedido do caramba Viu Ah é tudo Então Não é só arma Beleza Entendi Ah é a sala lá Nossa Que previsível Mas tá bom Eu vou ter que fazer as mesmas coisas? Acredito eu Bom Eu vi o vídeo Eu posso fazer diferente Né Acredito Ok Deixa eu só ver uma coisa Então foi o que eu falei Eu vi o vídeo Eu sei o que acontece Então eu posso evitar de morrer Afinal se eu morrer É game over Right Ah Tá Eu posso Botar fogo direto aqui? Não Eu não posso Por quê? Onde eu tenho que ir primeiro? Se eu atravessar aqui Vai apagar a vela Ah Mas daí acende a luz Beleza Ok Então vamos lá Você faz live todos os dias? Quase todos os dias Ele tenta É Eu tenho algo chamado vida E trabalho Que as vezes me impede Mas de resto Quase todos os dias A noite Quando eu chego do trampo Eu chego A noite do trampo E daí E Daí eu vou Eu tento geralmente fazer Os dias que eu não faço É ou quando eu não tô afim Ou quando eu tô Bem cansado Tá Enfim Posso pegar o O binóculo Porque eu não lembro Não Eu lembro a combinação É verdade Eu lembro as combinações Então deixa eu Ok Isso foi diferente Colos Aqui Tem que ver Momentos Que Ver É Tá Tinha é um coca otário aqui cara ficou com morreu com uma tatuagem escrita otário no braço tá nossa quando você já sabe dá pra encurtar tanta coisa velho vamos ver se eu lembro isso aqui era uma coisa que parece uma corda a berinjela de cabelo e bebê é bom eu não preciso disso aqui né na real isso aqui era para eu fazer com isso mesmo é virava o dedo acho enfim eu já posso acender a vela e acabar com isso é verdade então vamos lá porém para mim tomar um final diferente eu não sei o que eu faço vamos descobrir agora tem algum eu tenho que ficar de olho ver se eu posso fugir por algum lugar que eu vou colocar a vela aqui vai explodir eu tenho certeza a meu amigão já dá para tirar já posso só tirar sem sem vela nem nada ok é só isso não posso tem espaço atrás eu sei que tem espaço a taxa que agora eu coloco a vela e depois eu vou ali ok vamos ver qualquer coisa para isso existe o auto-save ó eu sei que vai explodir alguns por dia simplesmente correr daqui e não é beleza aí então é agora eu não tirei o bagulho do líquido aqui tem espaço atrás da tá tem tem alguma coisa de que vai explodir eu não posso eu não posso abrir aqui e agora a parede aqui foi fechou inclusive esse barulho de que tem uma bomba aqui dentro tem uma bomba aqui dentro tá é porque eu achei que eu ia conseguir de primeira tá eu abri a parede não consegui passar por ela só falou que tem espaço eu tenho que pegar a bomba e colocar lá dentro da parede o meu nossa velho blind mind-blowing irmão nossa voltou aqui fora velho eu vou ter que fazer tudo isso de novo é meu deus do céu vamos lá mas cadê a bomba não achei ela é tem que esperar ele falar que chato mano podia vai tomar um rapaz é tem criança dentro do seu bolso o seu filho de uma o o o o load podia voltar para quando eu fosse colocar ela no bolo não é seria tão bom tá vamos colocar o otário aqui de novo e aí Aplausos Tá, eu só tenho que procurar a bomba daí. Depois que eu colocar ela. Vamos lá. Happy fucking birthday. Entendi. Tá, não pegou fogo na sala, porque eu não espalhecei o líquido. Tá. Acho que me seguiu o som. Aqui, 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 aqui. Beleza, coloca ela aqui dentro. Vai, vai, eita. É, o som ajudou. É. Sabe o que é pra você também, rapaz? Esse pirocão que eu tenho no meio das pernas aqui de esperando. Tá, pera. Deixa eu ir pra lá, porque ainda é dez e pouco. Não é meia-noite ainda. Tá, eu posso passar aqui? Eu não vou pegar fogo, não? Porque eu imagino que a porta ali atrás está trancada ainda, né? Ah, não. Posso voltar. Deixa eu pegar meu arsenal de volta, né, parceiro? Porque, bruh. Vai dormir, rapaz. Pega esse aqui, pega esse aqui, pega esse aqui. Pega esse aqui. Pega esse aqui também. Isso aqui. Isso aqui. Ah, isso aqui. Isso aqui. E também, já vamos aproveitar e... Ó, tinha uma outra arma de mão quebrada. Se eu achar mais um bagulho de reparo, dá pra usar. Ah... Tá, pega isso aqui. Ah... Eu precisava fazer munição pras minhas armas, cara. Deixar aqui pra cima. Ah... Isso aqui, vou colocar como tava, pra baixo. Pro lado, eu vou deixar por enquanto essa aqui, que tem pelo menos uma munição, né? Pera, deixa eu ver mais uma coisa. Eu tinha erva, não? Eu tinha usado todas as ervas, né? Verdade. Tá, então por enquanto é isso. Não acho que compensa aí com duas escopetas. Isso... Leva só de dois canos. É que elas não compartilham a mesma munição, pelo que eu pude notar, né? Eu noto... Pelo menos, quando uma acabou, a outra ainda tinha munição. Mas eu também penso que... Não precisa ir com as duas. Pera... Pera... Independente. Não adianta de nada, afinal as duas estão descarregadas. No momento eu vou chorar, porque eu tenho sete balas. Oito, né? Contando com essa aqui. Mas enfim. Posso passar aqui? Eu não vou pegar fogo, não? Ah tá, a saída tá aqui. Beleza. Ok. Ok, ok, ratinho. Mapa. Ok. Beleza. É a minha e eu vou concluir que a outra é a Zoe? Não sei como eu vou fazer sem bala, eu também não. Não vou, na verdade. Eu não vou fazer. Eu vou... Desligar o jogo e não terminar ele. É o que eu tenho pra fazer. Tá, esse que é o baú. Vamos embora. Ah, vou precisar da manivela. Aqui, não? Tá, não tem mais nada aqui. É, eu vou precisar da manivela. Não, peraí. Não zerei o 2 de remake por conta disso. Cara. Na verdade, esse aqui tá sendo o primeiro. Porque eu nunca tive problema com munição nenhum dos outros. Desidentível. Teve momentos que eu tinha muita munição e teve momentos que eu tinha pouca, mas não assim. Entendeu? Então, tipo, os outros, os três primeiros ali, o 2, 3 e 4, o 3 principalmente, o 3 tem muita munição. Vai ficar com o ventre cheio. Esse aqui tá sendo o primeiro que eu tô realmente sofrendo com problema de munição. Colocar código munição infinito. Se existe código pra console, eu coloco, hein? Olha que eu sou desses. Mentira, não sou não. Porque tem mais bicho. Na verdade, eu não achei um número tão grande de bicho. É que eu realmente não tô encontrando o item pra craftar munição que é polvora. Tipo, eu encontrei no começo do jogo e só. Não encontrei mais. Então, sei lá, vamos na cara e coragem, irmão. É o que a gente tem aqui. Se não der certo, não deu. Bolinha, bolinha, R2, L2, XX, bolinha, quadrada, depois pressionou o triângulo quando aparecer o mapa. Depois disso, aperte L1 e quadrada. Parece promissor, bicho. Eu, quando tinha 12 anos e o jogo falava pra eu apertar L3. Eu não sabia onde era L3. Muito, muito engraçado. Bons tempos. É, pra cá eu achei que talvez eu pudesse fazer alguma coisa. Você tava falando sério? Achei que eles tinham inventado esse código. Não sabia que tinha mesmo cheat. Não sabia que os jogos de hoje em dia ainda faziam cheat. Depois eu dou uma olhada. Dá pra usar a manivela aqui. É, mas é realmente. Então eu consigo. Tô falando sério. Caramba, os caras ainda fazem cheat pra jogo em 2017, mano. Aí sim, hein. Tá, eu criei ponte pra aquele outro lugar. Eu não sei pra onde é o... Ah, tá. Acho que é pra lá. Ah, tá. Entendi. Ô, louco! Foi só uma mesmo? Aí sim. Todo jogo da Sony tem trapaça. Faz sentido. Tá, esse som não tá muito... Muito... Muito convidativo, não. Tá, eu tô com... Vai ficar muito pior. É, geralmente essa é a tendência. Tá. Ok. Os bichos estão ali. Então eu vou virar à direita aqui e vou reto. Um abraço pra vocês. De seu amigo Otaciano. Ah, brum. Tá, tô de passagem aqui. Com licencinha. Pro seu madruguinha. Fecha a porta. Ok. Tô achando que você vai usar os códigos real, porque não tem como fazer isso em bala. Eu não vou não, mano. Pior que eu não vou mesmo, não. Se eu não conseguir fazer, eu simplesmente vou desligar o jogo e... E tentar num futuro distante. Não gosto de usar código. Hum... Ok. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Pera. Deixa eu... O game não tem mais bala fora desse tipo. Não vai ficar... Retro... Retro... É. Bom. Se não der, não deu, mano. Começa desde o começo do jogo. Um outro dia. Sei lá. A gente... A gente acha um jeito. Não der, não deu. É a regra. Deixa eu já... Tá. Não tem mais nada aqui, né? Não. Tô vendo você ficar estagnado. Acho que é por isso que tem os códigos. Talvez. Não sei. Possivelmente mesmo. Tá. O que eu ia fazer? Que eu... Esqueci o que eu ia fazer. Tá. Aqui tem... Bastante fluido. Tá. Deixa eu pegar um... Um fluido forte. Tá. Código do bom de guerra. Não sabia também. Não... Não o costume... Atrás. Eu imaginei que possivelmente teria, né? Eu imaginei que possivelmente teria, né? Por causa dos de Playstation 2, né? Hoje em dia, não... Massa, mano. Massa. Isso traz boas lembranças daquelas épocas. Tá. Precisa... Logar um controle 2 pra fazer. Ó. Diferenciado. Eu tenho um forte aqui, né? Eu lembro que eu tinha. Eu tenho. Tá. 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 Ok. Vambora Olha as duas aqui Você deve ser a Zoe então Tá Eu posso Ah tá Você tá bem minha filha É você mesmo Não é ninguém chumbada na macumba não Tá vamos salvar a Zoe aqui também né Olha então é ela que tinha a voz da Kobayashi Yu Faz sentido Tá eu preciso pegar os... Tá Pera aí Zoe Tá ali embaixo Eu vou buscar já eu volto Calma Só um pouquinho Você aguentou esse tempo todo Você consegue aguentar mais um pouco Pronto Tá aqui Tá na mão Pronto Tá aqui Vai faz a sua macumba aí então Ah tá 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 O que que é pra mim fazer então Ok Muito bom Bichão feio me pegou Não me levou pra jantar primeiro Me larga Me larga Ai Ai Sai fora fi Tá Preciso carregar Não carregar sozinho Sai fora fiote Ai Que isso Que violência Que violência Tá Pera Esquece que eu tenho Pera aí Cara Pronto Vai Se cura Pronto Ah legal Tem... Ah eu caí aqui Ah dava pra me cair aqui embaixo Tem escada pra subir Entendi Errei Pera Eu tô sendo arrastado Por alguma coisa Ah por ele Entendi Faz sentido Tá Pera aí Cara Pera aí Tô abastecendo Irmão Vamos com calma aí Patrão Ah É o véio Eu achei que era o Lucas Cadê o outro Tem um outro olho ali Acertei Acertei Trouxa Tá Tem mais olho pra acertar Tem Tem Faz de foda Vai você primeiro rapaz Eu vou logo depois Ah tem um no rabo Só falta eu acertar né Pô Parece ser num rabo de girassé Irmão Tá Ele vai subir ali em cima Ele vai pular Em algum momento Eu não Tô fora Eu passo Eu passo hein Eu passo hein Ih rapaz Tô bem de boa Sai pra lá Feioso Meu Deus O item não corre de lado Isso me dá uma agonia Véio Pronto É isso Que jogava futebol americano Rapaz Mais ou menos Tá O olho Ele tá lá atrás Eu não consigo chegar até ele Pera Pronto Ah é sério isso Irmão Eu esqueci Que isso aqui é de dois Ah Pera aí Véio Tô chegando Brother Ah Tá Tem mais olho Não vi Tem mais um aqui Errei Errei de novo Tome Ih Nojento Caiu na minha boca Eu acho Sei lá Caiu em algum lugar E aí Feioso Mostra o olho aí Eu sou Seu novo Of Talmo Ah tá O maluco entrou na água Isso não Isso não parece ser bom Pera Pronto Cara Tava fazendo loot Cara Caiu É isso Não véio A gente nunca Vê de tudo É assim que funciona Você já tá no sétimo Bom Você é um personagem novo Mas é o sétimo jogo Aí ó Viu só? Falei que a gente nunca vê de tudo Patrão É É É isso Ou Eu gastei um do Ah Eu vou ter que fazer uma escolha Eu vou ter que fazer uma escolha Porque sobrou só um soro Eu vou ter que escolher entre a amiga e a Zoe É isso o jogo? Não Não tô muito não Mas As pessoas no olho dele Faz tanto sentido É Ah tá Legal Meu controle tá acabando a bateria Tem uma coisa muito massa Vocês que já jogaram oito aí Tem uma coisa que eu tava Olhando Eu tava ouvindo o tema É Go tell Ont Ont Alguma coisa Não lembro o nome do tema Enfim Disseram que A letra do tema Faz muito sentido Depois você joga o oitavo jogo Eu fiquei tipo Ó legal Quando eu jogar o oitavo jogo Eu vou Eu vou Procurar a letra depois Tá Deixa eu colocar O controle pra carregar Pera aí Cadê o carregador? Fique Ok Agora ele morreu Será mesmo? Bom Quer dizer Tava bem convincente Mas Enfim É Cura Zoe Cura Mia Zoe Foi divertido Mas Desde o começo do game Eu vim aqui Atrás da minha mulher Né Assim Foi divertido Zoe Mas Fazer o que? Eu não te conheço Minha querida Eu não te conheço Será que o jogo tem Dois finais Então Eu vou Fazer um load Depois pra Pra Vou escolher a Zoe Pra ver se Tem um final Diferente Tchau 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 Foi divertido Tchau Tchau Zoe Tchau Tchau Spoiler Não tem final Diferente? Ok Isso me impede De tentar De novo Tchau Tchau Foi Foi bom Enquanto durou Mas o jogo Não acabou ainda Eu sei que não acabou Tchau DLC do tiro dela Você vai saber Você tá bem agora? Você não vai tentar Me matar De novo Não A gente pode A gente pode Ficar de boa Agora Porque assim A gente era Casado Então É Um pouquinho Um pouquinho A gente tem que conversar Um pouquinho Tenta Como que essa porra Chegou aqui Ok Começou as legendas Abrasileirada Ih 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 É isso aí gente Acabou o jogo É nóis A gente vai morrer afogado E daí no 8 A gente volta Como Sei lá É a Evaline Eu acredito que deve ser Ah eu tô jogando de Mia Agora que eu vi Why? E ela não tem nada Além de uma garrafa estranha Uma garrafa estranha Encontrada no seu bolso Após acordar Na propriedade Dos Baker Provavelmente é importante Entendi Entendi É vitamina Que não é Certeza Ah Vamos pra Não É pra cá É pra cá Ok Vamos passear Então Sabe o que é engraçado Toda vez que eu vejo A palavra DLC Eu ainda Ainda tem aquele costume De quando eu vejo ela No diminutivo Assim Ler delícia Aí você falou ali Mas se você tiver A delícia do tio Eu fiquei tipo É eu? Ó Face review Bom Face review não Foi Hair review A gente A gente viu que o Ethan de costas É meio loirinho Cabelinho meio castanhezinho Claro A delícia do tio Pois é Eu fiquei olhando ali Eu falei Pera Na hora que eu bati O olho ali Mas se tiver A delícia do tio Você vai saber Eu falei Curto essas coisas não Mas eu falei Ah não Pera DLC Aí fez mais sentido Bom A gente não teve Face review Mas a gente teve Back hair review Que é A nuca E o cabelo De trás Do Ethan Ele parece ser Bonitinho Gostosinho Como o oito Eu sei que tem Terceira pessoa Provavelmente dá pra Saber como é Que é o rosto dele No oito Vou me guardar De Pesquisas Até chegar lá Que não vai demorar Muito né Ui O que que tá caindo do teto É bichão nojento Nojento Beleza Eu tô segurando Eu tô segurando A lanterna O item é bonito A Mia achou O cara certo Entendi Eu tô segurando A lanterna Como? Enfia ela na boca Ali né Na testa Assim Faz parte de mim Odeio essa parte Promissor Parece muito 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 animador Ah eu tô odiando Esse jogo Quase inteiro Irmão Mas Acho que até agora A parte que eu mais odiei Foi a da A da Margarete Porque Mano eu odeio insetos E aquela casa Dela lá Nojenta pra caralho Bicho Eita Freshback De medo Eu imaginei que fosse isso mesmo Tipo Foi o que eu falei Chato Entendi A parte da Margarete Foi por causa Da minha agonia De inseto Véi Bom Eu tô Eu tô bem Bem assim Tipo positivo Porque eu tô com a Mia Que nem eu falei Eu tenho uma garrafa Vai abrir seu bichão Eu vou fazer o que? Eu vou jogar a garrafa Na cabeça dele Ou vou ficar fazendo isso aqui Olha a dança Tá Enfim É a dança da Moloca Uhul Tá Chega Ó minha mão Ó minha mão Oi Ei Eu Ei 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 Tá Chega Eu tô me divertindo sozinho aqui Nojento Posso passar aqui do ladinho? Isso parece com Cabeças e braços É São várias pessoas Ok O Ethan deve tá aí no meio Entendi Vamos seguindo Siga em frente E olha para o lado Peraí que meu olho tá coçando Pronto Chega Ricardo Ninguém tá rindo Absolutamente nada Entendi Ô Ô O Mi A gente podia pegar uma pistolinha Né Eita Que porra você tá falando? Ela quem? Tão falando da Evaline? Evaline? Eveline Eu vou chamar ela de De Jucreia Não é fácil Ó Entendi O jogo quer que eu vá por ali Entendi, então eu vou totalmente fazer o contrário Eu vou por aqui Vou o caralho que vou Enfim Ih, eu vou ter que ir no passinho? Ih Chega Tem alguém fazendo uma baguncinha Ali em cima Tem alguma coisa aqui no final do túnel? Eu Tá bom Ei Ok, eu saí num lugar onde eu não faço ideia Tá aberto aqui? Tá aberto Capitão Engenheiro Registro da tripulação Ui Caralho, que Susto, bro Ele devia estar se escondendo de alguma coisa Porém, seja lá o que for Pegou ele She's not She's not my child Ela não é a minha filhota A minha criança Criança She's not my child I did the DNA test driver Ok Pra onde eu vou? Reto, pra cá Bom, aqui tá aberto She's inside me She's inside everyone Ok Última vez que eu joguei um jogo que disse que ela tava dentro de mim Não deu bom não, véi Pô, não leva nem pra jantar primeiro Foda Vamos retão aqui pra ver Tá, porra Ah, tá Eu tô do lado de fora É por aqui mesmo? Vai ser agora Se não for, vai ser Ei, que Nossa, véi Ela tá transformando todo mundo em Em Meleca Preta Rizadinha De filha de mãe Todo jogo que Tenta envolver criança Nunca dá bom, véi Lembra até hoje Nightmare House 2, cara Que é foda pra caramba Inclusive Saudade de jogar Nightmare House 2 Queria poder jogar de novo Vamos lá então Posso pular aqui? Posso E é nojento Nossa, que galera que tava por aqui, ó Tem um maluco ali Tinha um maluco aqui embaixo também Aonde? Em algum lugar aí Enfim Sobe, Mia Eu disse? Não lembro disso não Sei de Sei de nada não, fiota Eu não assumo esse B.O., hein Tô fora daqui Tá, isso aqui tá trancado Ah, a mina Falando que eu Que eu Falei que ia ser uma família Tá, ok Ok Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho arma, jogo Por que que você coloca monstro Em um momento em que eu não tenho arma? Tá, aqui vai tá trancado Ah, véio Bro Cadê? Tá ali, tá ali Tá, vamos entrar aqui Eu tenho que achar alguma coisa pra aquela Ai Tá Beleza Beleza Já entendi Já entendi Já entendi Não quer brincar Não desce pro play Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Ok Isso aqui é pra ver item, né Beleza Tá Pera Hum Como que eu vou Como que eu vou quebrar isso aqui? Não tem um item, véio Como que eu quebro isso aqui? Acho que não devo quebrar como ela Talvez eu deva jogar Voltar a jogar como item Depois que eu terminar a parte da minha Só sei que Tá foda Viu Ó Os itens estão longe pra caramba Tem uma página aqui É a Janete da Nete Tá Tem nada aqui Ok, legal Promissor, inclusive Munição É, vou fazer igual fiz no começo do jogo, né Vou jogar as balas na cara do inimigo Já que eu não tenho arma Quem sabe eu consigo alguma coisa Tá, o monstrão saiu daqui Eu posso explorar melhor Né? Né? É Isso é um não Entendi, jogo Entendi Entendi Bruh Tá, fecha isso aqui Fecha isso aqui Fecha, fecha Ok O que o cara tava tentando guardar aqui Opa Não que isso adiante alguma coisa Mas eu já me sinto um pouquinho mais seguro O cara tava indo tentar pegar a arma Ok Bruh Bruh Minha mão tá suada, véi Que isso Pode ir isso, produção Ok Vamos tentar mais um pouco Tinha uma caixa lá, né Aonde era Foda que o mapa não mostra Eu tenho que achar as chaves, né Olhos atentos olhando pra TV Eu vou retão aqui Tá Eu já entrei aqui já Ah, aqui mesmo Primeiro socorro Bom, bom Tá ótimo Porém eu tenho nove balas e um sonho Eu precisava entrar dentro daquela sala Ali, ó Essa sala aqui O bichão tá aqui dentro, né Uh, ele saiu Fecha aí, fecha aí Não, ele não vai sair Bom, mas agora eu posso Posso atirar nele, né 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 Morreu? Boa Não precisei gastar muito Ok Vamos ver o que eu acho aqui Achei um fusível pra uso geral Pega no meu Que isso, cara Nada aqui Só isso mesmo? Hum Deixa eu olhar mais pra cá Opa Tem alguma coisa aqui Munição pra submetralhadora Legal que eu não peguei submetralhadora ainda Nem com o item Mas beleza Beleza, jogo Não é a primeira vez que você me dá um item Antes de eu ter o item Tá fluido E aqui? Tem nada Entendi Entender Tá Tem alguma coisa aqui Não é de usar o fusível aqui, né Obviamente não Vamos ver se eu consigo usar naquela outra porta ali Ah, eu não abri essa aqui ainda Fecha, 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 fecha Fecha aqui também Obrigado Pólvora? Ok Nice Ok É só isso? Acredito que sim Tá, vou usar o fusível aqui Abre aí Fecha Ok 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 Essa porta aqui Trancada pelo... Ok Não queria ver mesmo Tô no 3 fuck Nada a ver, bicho Tá trancada também? Não, essa não O 3 fuck tá aberto Tá Tá E aí a mina aqui Ah, eu tenho a opção de negar? Ou porque eu dei essa parte chata, longa, horrível Só é bom porque tem lore Olha Por enquanto tá só, tipo Tá, eu não sei o que eu faço A não ser procurar o item, né Vamos ver Eu me desesperei um pouco quando apareceu os bichão Você vai ficar aqui me olhando mesmo? E se eu der a volta na cadeira, você vai me seguir? Vamos ver quem cansa primeiro? 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 Tá, vai Tá, suja essa fita Você viu, né Se eu colocar ela assim dentro do VHS Não vai estragar o VHS, não? Eu vou ter que jogar a fita também? Eu vou Com certeza que eu vou 5 de outubro de 2014 Faz um tempinho já E001 É o É o É o bagulho que tem Vai ver a fita Deu um grito, pô Vai E001 É o É o Negócio que tá na garrafa Que tá com a Mia Quem é ela? O cara apareceu do nada Quem é ela? Pô, eu posso mexer Uuuu 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 E aí, você tá legal, meu irmão? Ela quem é? A Evelyn? Ô, louco Jogou na cara mesmo Ah, moças do tecido dela Então a gente vai costurar um tapete Ô, louco Esse relógio Tá, é Eu tenho que jogar a fita Gente, chega De jogar a fita Ô, jogo Para de me dar munição De... Ah, ok Jogo Tá bom Tá bom, jogo Eu te perdoo Eu te perdoo Que agora você Você Ok, jogo Eu te perdoo Você tá bem aí, ela? Tá, aparentemente Ela não pode me atacar Entendi Foi nada Mas beleza Tá, eu tô naquele lugar Só que Ok Os números exibidos Mostram distância Tá, ela tá pra cá Eu vou com o meu smartwatch mesmo? Ei, ficou longe Melhor verificar o andar primeiro Ahn Tá, ela tá Aqui em cima Só que Em cima Né? Jogo Tá, eu quero chamar o elevador Eu não consigo Melhor verificar o andar Eu já verifiquei o andar Tá, deixa eu ver se tem algum outro Tá Deixa eu dar a volta Nossa Nossa, que piso limpo Tá diferente, hein? Tá bem diferente Tem como eu empurrar isso aqui? O que que é isso? Suplemento? Beleza, eu vou ficar marombeira Show Trancada pelo outro lado Tá Tem outra porta aqui E começou Bom, se tá tudo limpinho Então é quando começou a espalhar Esse negócio preto Que Ela Já se mostrou responsável Por isso Posso Posso abrir a porta aqui? Posso, tipo Não Subir? Subir onde? Subir aqui? Ok Por que eu faria isso? Eu saí do lugar de onde eu já tava Por que eu faria isso? Ah Mas pode ter isso em outros lugares Vamos ver Esse relógio é RPS De Tô, tipo Com 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 aquele sensor da Bulma De Dragon Ball Só que daí é de Evelyn Tá, não vai ter nenhum outro buraco Assim? Pra eu Pra eu pular? Aparentemente não Esse aqui vai tá tudo Não, tá aberto Tem item pra pegar Tá bom? Tudo bem Não é pra onde eu preciso ir Mas eu pego o item Pelo menos Né jogo? Não é verdade? Erva Chave Olhos atentos Olhando pra TV Tá, show Bom, vamos Na Mulher com uma submetalladora Irmão É, não então Tipo Eu 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 cheguei ali Falei Pô jogo Para de ficar dando munição de arma Que não tá comigo Daí eu puxei o inventário Vi que ela tava segurando uma Eu falei Ô Aí sim cara Nem um item tinha uma Aqui de novo Aquela Aquela abertura lá Tá Deixa eu Tá trancada também Peraí, subi Mas aqui foi onde eu saí Não foi? De onde eu pulei daquela vez Um cara normal Cara Literalmente Era casado com a Uma das três espiãs de mais E não sabia É A gente geralmente conta segredos Quando a gente casa com as pessoas Tipo Ah, então Tem alergia a cachorros Sou uma espiã Nacional Tá Eu não Ela tá aqui do outro lado da porta Mas eu não consigo passar Tem que dar um jeito de queimar isso aqui De alguma forma Ainda não entendi Por que que tem a função De subir aqui Sendo que eu posso só Dar a volta pela sala Alguma coisa Ele O jogo quer dizer pra mim Eu só não sei o que Porque ó Eu posso simplesmente Dar a volta aqui Mas o jogo quer que eu suba Hum Tá Eu sei onde ela tá Ela tá Ô Alan Você não quer ser útil E me dar alguma dica Não? O cara tá muito morrendo mesmo Tá Calma lá Calma lá Não Melhor verificar o resto do andar primeiro Então Já verifiquei o resto do andar O resto do andar está trancado Tipo tem essas duas aberturas aqui Mas eu não tenho Nada que abra elas Tipo tem essa Tá Esse aqui tá Esse aqui é o que tá trancado Ok Munição Ô E essa saída aqui Ó Opa Entrei num lugar que tava trancado Deixa eu abrir aqui Ui Tá Quem que tá vomitando? Eu tenho que limpar isso aí? Eu vou conseguir colocar a mão ali dentro? Ah tá Eu tô Caralho Esse smartwatch aí É fudido hein? É tipo eu Quando chego no rolê Nossa Vamos ver Amigo feioso Tá Enfim Essa piada foi muito ruim Tá Mostra o relógio aí Tia Ou não precisa mais Localizar ela Isso aqui eu não faço nada Isso aqui? Acho que não Tá Acho que agora eu vou no elevador lá então Vamos ver Ih Tem submetralhadora rapá Nojento Olha isso Que isso Mia? Ô Eu vi uma sombra preta Ô Fia Porque se não esperou eu Eu também precisava pegar o elevador Você podia ter segurado pra mim né? Ó Tô no andar S2 Que bonitinho Tá Ela foi pro Pro andar S2 O andar do coração Ih Claro Não É claro Tá Eu preciso ir pro S2 Eu preciso ir atrás dela Faz coraçãozinho Tô fazendo aqui S2 S2 Pra você Tá O jogo deu autosave aqui Eita Vem pra festa Vem pra festa amigão S2 Muito bonitinho né Ok Ok Quis fazer um teste Não deu muito certo Meus testes, mas tudo bem Eu tô com a garganta muito seca Mas não é de falta de água Porque eu literalmente tô com a garrafa já aqui do lado É De cagaço mesmo Ô fi, você fica em cima e eu fico aqui embaixo Que tal? Você gosta dessa ideia? Eu gosto dela Eu nem sei se é por aqui mesmo que eu tenho que ir O cara desce solene igual o Michael Jackson Para com isso O que rolou ontem? Você fala aquele momento que a live caiu? Porque se for Minha energia de casa foi de base Simplesmente caiu a energia do bairro aqui Ficou tudo escuro até uma e meia da manhã Eu fiquei puto pra caralho, inclusive Eu voltei depois a fazer live Mas daí tipo, não tinha ninguém Foi só eu e Deus Daí até Fiquei até três e pouco fazendo live É Acontece Quem que vai ficar acordado até três horas da manhã, né Bom, eu Mas enfim Tá Mas eu não tenho a chave Verdade Como assim derreter? E... Tá Eu tenho que procurar alguma coisa pra derreter Beleza Tem algo aqui É isso aqui? Agente Agente corrosivo Podia ser agente Só que você é corrosivo, tá Isso foi horrível Tá Eu não posso usar sozinho, né Eu tenho que misturar? Não Ou... Não Então eu vou fazer isso aqui Vou criar um bagulho de... De... De vida, né Tá Eu posso usar aqui direto? Posso Ah, entendi Peraí, jogo Peraí Eu vou ter que usar os três aqui Ou pode abrir já Eu acho que eu já posso abrir, né Eu entendi por que ele me deu três Tem duas fechaduras lá em cima Calma aí, jogo Não é a primeira vez que eu volto pra trás Pra fazer coisa inacabada Então você vai aguentar mais um pouquinho Ou eu teria que usar as três ali embaixo Não sei Vamos descobrir junto O jogo deu save Qualquer coisa eu reseto o save Nossa, pior que eu tenho que subir e andar, hein Peraí 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 Ó, aqui também Ih Tinha três Ó, tinha três lá em cima E aqui tem... Tem um também E agora? Qual que eu uso? Ah, eu vou usar aqui embaixo mesmo Só pra ver Sou curioso Ah, aqui eu pego mais Ok Nice 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 Que que eu peguei? Eu peguei Bomba de controle remoto Pode ser detonada por controle remoto Pressiona quadrado pra detonar Tá, eu provavelmente vou usar isso aqui em algum momento Eu tenho que transformar em medicina E tá Ok 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 Vamos subir lá em cima Bora A Evelyn pode esperar mais um pouquinho Ela já esperou bastante É a mesma vibe de quando você já terminou tudo em Zelda Mas a Zelda ainda pode esperar eu terminar de pegar todos os itens É a mesma coisa Tá, eu preciso ir no... É no segundo, né Sobe Aqui Ai, ai Galera Enquanto isso Enquanto A gente espera o elevador Enquanto a gente espera o elevador Que já foi, inclusive Só avisando Não sei se Alguém chegou a conferir lá no meu canal do YouTube Ou na descrição da Twitch Mas Eu crio um server no Discord Só por criar Não pretendo Tá usando como um server muito sério Ou alguma coisa assim Porém, todos são bem-vindos Então se vocês quiserem O link tá Na... O link está na descrição do canal Aqui do Twitch Ou você pode pegar lá no YouTube também E sejam bem-vindos Fique à vontade pra entrar Se não quiser também Não é como se eu estivesse brigando Assim Tipo Eu vou ficar chateado? Com certeza Posso pensar em suicídio? Muito provável Mas... Não tô brincando, tá, gente? Cara chato, velho O que que tem aqui? Mais bomba de controle remoto Bom Aí é bom Meu Deus Papo do cara Ô louco Se você realmente me conhece Desde a época do Grip Pass Sabe que meus papos É disso pra pior Se um dia eu chegar Tudo positivo Fazendo piada De bem com a vida Me dá um remédio E me manda ir dormir Porque alguma coisa Tá errada Fiz uma pizza Nice Pizza Maravilhoso Bicho É meu Alimento Favorito Muito bom Eu fazia quando eu morava Em Maringá Sozinho Que daí ficava mais barato Comprar os ingredientes E fazer uma pizza Do que pedir uma Aí eu fazia Era massa E aí Pizza do que Que você fez? Melhor que pizza Só lasanha? Olha São gostos, né, irmão? Amo lasanha Mas não bate de frente Com pizza pra mim Lasanha Terceiro lugar Hambúrguer Segundo E pizza Primeiro Pra mim Mas eu sei Que pode ter pessoas Com gostos diferentes Aí o que que eu falo Pra essas pessoas? Nada São gostos A única coisa que eu falo É pra ir tomar noco Não tô brincando Mano Eu como tudo isso aí Então não vou ficar falando É porque não é não É bom, velho É bom Eu tô comendo É isso aí Deixa eu ver aqui Nunca lembro de um vídeo Seu com uma piada Autodepressiva Fô louco, velho Eu só faço piada Autodepressiva Bom, isso começou Desde que eu voltei Na verdade Em 2021 Antes disso Eu não fazia muito mesmo, não Mais ou menos Hoje é pior Quatro queijos Tá bom Tá bom Hambúrguer é bom também Mas Ô, eu sei É Eu não Tipo assim Eu não faço mais pizza Mas volta e meia Às vezes eu compro Os ingredientes Pra fazer uns hambúrgueres Artesanal E ó Eu não quero me gabar não Gente Mas O meu hambúrguer Artesanal É muito bom Cara Eu já tive um cara Que trabalha numa hamburgueria Que ganha vida Com hambúrguer Ele comeu o meu hambúrguer Ele olhou pra mim E falou Nada mal, hein Ou seja Eu tenho a aprovação De um especialista Vamos lá Eu até faria pra vocês Mas não tem como eu mandar Por ser Dex Não, não tô bravo Eu tô com essa arma na mão aqui Porque eu quero conversar Hambúrguer artesanal Mac Bom, aí Aí você Falou, né Qualquer coisa Melhor que Mac Não, mentira Ô, louco Os números ali Mentira Tem Bobs O Bobs Ele consegue ser pior Que o Mac Não posso fazer hambúrguer Em casa Porque a cama Do cheiro de carne Fica no ambiente À noite Eu gosto de batata Do Mac Tá Batata do Mac A batata do Mac É bom Só que hambúrguer É BK É BK E o resto É resto É isso aí É isso aí Claro É isso aí Hambúrguer é BK Olha ela ali Ô, filha Vamos conversar Você não me trancou Aqui não, né Não Tá Isso não parece ser bom Olha, pra ser sincero Eu Eu Se eu pudesse misturar A batata do Mac O hambúrguer Do Do BK Eu ia fazer o combo perfeito Porque eu admito A batata do Mac Pra mim É um pouquinho melhor Não que a do BK Seja ruim A batata do Mac É boa Mas Se eu pudesse misturar Os dois Só que daí Eu acho que Eu estaria fazendo Um crime Nacional É Que tivesse Balde de batata É Isso seria massa Mesmo Sai pra lá Bichão feio Sai pra lá Bichão feio Morre aí Fiote Ah legal Eu tirei Na parede Menos nele No Mac Eu prefiro os sorvetes Isso também, né Os sorvetes do Mac São bons pra caramba Nossa O milkshake do Mac É uma maravilha Porém Os do BK Também são bons Assim Tipo Não é uma coisa que Um é bom E o outro é ruim Tá ligado Caramba Eu tô pegando Bastante coisa Que Bomba de Controle remoto Aí sim Pra não ter que ir em jogo Persiga a Evelyn Tá Peraí Aqui tá ficando longe Perto Ok Não Aqui Peraí Tempo que eu não Tomo um sorvete Do Mac Na real Trabalhou no Mac Não Não sabia Foi horrível Bem escável Não tem dinheiro Pra pegar meu AP Cara Eu 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 Nunca trabalhei Mas conheço pessoas Que trabalharam É Bem puxado Mesmo Falaram pra mim Tipo Uma coisa bem Bem puxada Mesmo A carga horária dele Era quase tão grande Quanto a minha Tá ligado Tipo Louco É Enfim Eu vou ter que ficar Ô Fioti Pode voltar pra lá Vou ter que ficar Pausando o game Se eu quiser ler o chat Ô Morre Morre quieto aí Na moral Ô Fioti Você caiu? Mas é burro Mas é burrinho Morre aí Véi Colher de papel Muito bom Muito 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 É Muito bom Eu apertei o botão Caramba Ah eu tenho que esperar ela ir Tá Ela tá no primeiro Ela tá Eu não vi pra onde ela tava No terceiro É o único que tá disponível Faz sentido Ah Muito bom Força Fia Peraí que chegou o boss Do Mega Man Ah Onde eu tenho que ir Bom Tenho que ver onde ela tá Não vai Não vai mostrar o relógio? O Alan Provavelmente não tá mais aqui Está lá em cima He is upstairs Ok E ele não vai atender né Yeah Aonde você acha Tá Mas eu não posso mais subir Com o elevador né Tinha alguma escada Que tem Tem uma Mas tá trancada pelo outro lado E tem bichão aqui Caramba Tá Tá Trancado pelo outro lado Tá Então deve ter algum lugar aqui Que eu consiga Talvez Pular pra sala ao lado Ou algo assim Onde ele berço Com som tem aula amanhã Boa noite você É o chat Ó Ok Muito obrigado pela sua presença Tá Eu quero que você seja muito Sempre bem vindo A voltar Se você não voltar Eu vou atrás de você E vou te deitar na porrada Não tô brincando Volto sempre aí tá Que nem eu falei Eu não faço todos os dias Mas a maioria dos dias Na verdade quase toda noite É difícil quando eu não faço Então Pô Meu canal Seu canal Valeu É nóis Até mais Daqui a pouquinho Eu já vou Terminar também Só vou Terminar essa parte aqui E é isso aí Tá O elevador eu não posso mais usar Isso é Isso é meio Eu posso pegar alguma coisa aqui Um fusível Talvez Não Não posso Até porque Eu acho que se eu pegasse Esse fusível Ia dar ruim Tranquilo Beleza Boa noite Durma bem Até mais Tá Deixa eu Ah é aqui que o Tem o bagulho no meio Eu tenho que ficar dando a volta aqui Era pra eu ir pelo outro lado Mas beleza Bom Aqui ela trancou Ela fechou Né Aqui é aquela que eu abri Nada aqui Olha os malucos saindo do chão Aqui não é clipe do thriller não Rapaz Carrega aí Carrega aí Carrega aí Aqui é pra mim sair Mas eu posso abrir a porta agora Posso nada Ué Esse é o É a sala que eu não Não abri ainda Joguei essa parte no mudo O apito me dá gatilha Entendi É Eu só tô imaginando Eu Enfrentando um boss Muito nervoso de Mega Man Aqui na real Apesar de que o O alarme do Mega Man Era diferente Mas Enfim Tá Não é por aqui Como que eu vou fazer Pra abrir aquela porta Pra subir a escada Porque a porta é trancada Pelo outro lado Eu pensei Tipo Não tem nenhum buraco Pra eu me esgueirar Por baixo Igual eu fiz Da outra vez Ah Jogo Você faz Sempre Você sempre faz isso Comigo Ali por cima Não dava pra passar Mas é que Aquele bagulho Por cima Ele é Só pra pular Tipo Você fala Por cima É que tem uma parte Por cima ali Que ela só me leva Pro outro lado Do corredor Entendeu Tipo Tá aqui dentro Inclusive Ó Aqui Só que daí Eu só vou pra Ah Mas eu vou pra outra Parte do corredor Que está fechada É por isso Que tem a parte De passar Porque ela trancou Ela trancou Aqui Antes não fazia Não fazia sentido Essa parte Só que agora Faz Hum Ok Jogo Eu chego lá Devagarzinho Mas eu chego Agora Aquela passagem Faz sentido Ela era totalmente Inútil no começo Mas é porque Era uma passagem Utilizada no futuro Meu eu do futuro Voltou Pra falar Pro meu eu do passado Que ele é um trouxa Enfim Ah Aqui é onde Eu tô com a Mia Do presente Que dela me fez Assistir a fita Aqui Daí agora Eu tenho que Eu vou Perseguir aqui Com a Mia Do passado Pra Mia Do futuro Me mostrar o caminho Você é o Alan? Você é o Alan Não Que isso Na impressão De vocês Ah Beleza Tá parecendo Eu No Positivismo Quer ver? Ela vai se transformar Em alguma coisa Ui Isso parece doloroso Isso parece um pouquinho doloroso Uuuh Custou os dentes Olha ela aí Ela fez alguma coisa Comigo Com a Mia No caso Compreensível Compreensível Tenha um bom dia Não acabou ainda Essa parte Irmão Achei que já tinha acabado Eu tô só o pó Mas tô aqui Bora Opa Tem um notebook Deixa eu acessar Meus sites favoritos Aqui Tem um Tem um vídeo O nome do vídeo O nome do vídeo é 3 3 3 3 5 Para de mexer Oh Olha o cara postando Ah Foi quando ela fez o vídeo Olha o cara postando Pornos no comentário Eu sou o pó Eu sou o pó Faz sentido Eu não estou o pó Eu sou o pó Agora Meus sites favoritos Bora Você tá bem Véi Que isso Irmão Bruh Nossa Essa menina Essa menina Não tá um pouquinho OP Não Jogo Véi Essa cutscene Cinematic Caramba Olha o que Que a guria Tá fazendo Onde que Essa mia Trabalhava Não sabia O que era O Gelboru Era bom Continuar Sem sabendo Não Não Tá errado Você Os dois É a mesma Coisa Na real O R34 Só é mais Antigo E tem mais Gente E mais Conteúdo Mas é a mesma Coisa É que o Gelboru Também não é só Hentai O Gelboru Tem imagem Normal Também Enfim Por que Que eu tô Falando isso Não sei Que eu tô Acho que limpar o seu quarto Acabou o meu café Infelizmente, né? Não! Tome-lhe! 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 Você queria me assustar, tia? Não deu certo, não Que é que dá Eu queria muito ter chutado ela E essa é a primeira vez que eu ia poder chutar uma criança E nada ia acontecer Enfim Deixa eu ver uma coisa Tweet Obrigado Duas horas, irmão Tá show, tá nice Duas horinhas Eu não terminei essa parte aqui ainda Mas eu terminei o passado, né? Pelo menos E ainda tenho que procurar pelo item Mas... Por hoje vai ser isso aí Ô, ô, drift, para Por hoje vai ser isso aí Vou... Terminando por aqui Eu não sei o quão perto tudo final Assim, não em questão de história do jogo Mas em questão de eu Porque eu sempre demoro Mais que o necessário em partes Mas... É isso aí Galera que apareceu no Recoreiro aí Muito obrigado pelas presenças Amanhã vai ter mais Possivelmente À noite A não ser que caia um meteoro aqui na minha cidade Então se não tiver Bom, caiu um meteoro na minha cidade Ou eu aviso lá no servidor do Discord Porque não teve Mas... Caso contrário Caso contrário É um meteoro aqui na minha cidade Enfim É isso aí, gente Obrigado pela presença Foi nice Demais Divertido pra caramba Muito massa Quando tem galera interagindo no chat Enquanto eu faço live É isso que eu queria, cara Eu comecei a fazer live por causa disso Pra... Enquanto eu estiver jogando Não ter alguém pra papiar, mano Divertido demais Então... Novamente Agradeço, gente Vocês tenham uma boa noite Tá? Um beijo na testa de todo mundo aí E... É isso aí, cara A gente se vê na próxima Falou! E... 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 E...